E os meus pais são demais, como ele não tem... Ih, o cara caiu exatamente ali, ó. Ah, ele tem ele pros galpão. Ah, ele tem ele pros galpão, é. Não, não, não. Eu tava indo pra cima mesmo. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Não, ele tem ele pro galpão da esquerda. Vai pro norte, vai pro norte, vai pro norte, vai pro norte. Ele abriu. Full north. Eu acho. Full north. Aqui, ó. Onde eu tô caindo, só tem eu aqui, ó. Não, tem dois times que a gente tá drogado. Caralho. Ih, caralho. Então, vambora, vambora, vambora. Tem 30 aqui, não vale a pena rapar não. Vou cair na casa ali, vou pegar uma arma e vou comer geral. Tem carro ali em cima. É aqui mesmo, Pati. Então vambora, então vambora. Tem um jipe ali nos aguardando. Ó, o cara tá caindo aqui do meu lado. Vamo ver quem é mais pica. Quem chega primeiro. Peraí, sabe que pra mim eu vou sair mais pica, né, caralho? É lógico, moleque. Vai, Pati. Tô de vector, tô de vector. Vambora, vambora. Ai, tem um macaque aqui, olha que vacilão. O cara tá aqui dentro, o cara tá aqui dentro sozinho. Cerca ele, Pati. Eu tô longe, mano. Sério? Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Segura, segura, segura. Larguei tudo aqui no meio, foda-se. Tá indo embora aí atrás de você. Ele tá onde? Ele tá onde? Na casa grande? Tá. Deitei. Tem mais tiro? Matei dois já. Ah, boa, garoto. Então eu não vou nem aí. Foda-se. Vou lá voltar pro meu loot, que ali onde eu caí tava maneiro. É por aí, se tira? Sei lá. Deve ser. Nossa, que sorte, mano. Caralho, sério, ele tá jogando demais. O foda da doze que ela demora muito pra atirar, mano. Não dá pra ser uma arma tão boa como... Que? Você não viu a SK-12? A SK-12 é nice, mano. Aí você aperta o reload, ele puxa o cartuchinho, joga e já puxa o outro. Ah, caralho. Caralho, unstoppable. E já foi dois pra caixinha. Nossa, matei esses dois caras. Eu lembrei, sabe de quem? Do Michael vez, mano. Não ganha numa bala. O meme não para Não salve aí pro Michael Cod, show demais Mas como assim, você trouxe o Michael Cod e ele tá sempre sem armor, ele tá sempre desarmado aí no bagulho? Nada, ele manda mensagem falando Porra mano, tava sem bala e tal, mas é mentira, tá sempre com bala Tá sempre com bala? Tá sempre com bala escondida atrás de uma arma Pô, é sério que o senhor tá falando do Michael Cod de novo, mano? É sério que o senhor tá falando do Michael Cod de novo, mano? Caralho, ele passa o dia inteiro falando que matou o Michael Cod na foto do jogo É que é o único cara que ele mata, né Drizzy? Puta que pariu, mano Acabei de matar dois aqui, velho Eu queria ver matar o Michael Cod no Battleground, mano Michael Cod no Battleground é fácil Ah, isso é verdade Só quero ver matar o Michael Cod no Cod Quero ver matar o Michael Cod no Cod Ah, e é o jogo dele, né, filho? Vou mudar meu nome pra Drizzy CS Quero ver matar o Drizzy CS no Rainbow Six Ah, eu quero ver também Quero ver matar o Stereo Online no Gravatar No Online, no Online Hein, Drizzy? Ficou sabendo, Patife, que agora o Drizzy vai pro Forza também, né, dia 9? Eu também vou, também vou, vamos todos Forza da galera Você vai jogar com a gente ou vai jogar o Gravatar? Ah, vou jogar com o Gravatar, né Sério, sério Carro lá, carro lá, carro lá Ele foi embora, eu acho que ele foi embora Eu acho que ele correu, eu acho que ele correu Ó, tô travado aqui, ó Eu ia morrer Que jogo merda Tá tomando o cu Ó, a casa de baixo ali tá com a porta aberta, hein Não foi você? Não, a DC ali não fui eu, não Ah, e aqui também Não é pera se enfiar aqui, não Só pior que a gente tá no meio do mapa Ai, ai, caralho Que susto, arrombado, filha da... Ah, atrás da porta Atrás da porta, Tereo Ele travou na porta, ele travou na porta Dá pra você vir aqui Filha da puta Olha onde o cara tava, mano Nossa, que arrombado, velho Caralho Que arrombado, filha da puta Caralho Jogando A lá de X-Farrell, mano Caralho Que cuzão, velho O maluco ficou atrás da porta Atrás da porta, mano Vai tomar no cu, velho Você tem medkit? Tenho, tenho Eu já me curei aqui Medkit O amigo dele morreu aqui, ó E o filha da puta ficou Você tá atirando, mano Nossa, que filha... Munchilão nível 2 aqui, Estelinho No corpo do outro aqui, do amigo Eu tenho um munchilão nível 2 Nossa, mano Que maluco arrombado, velho Caralho Que raiva Vai morrer uma galera aqui Caralho, velho Nossa, pra que jogou um jogo assim, mano? Caralho Que filho da puta, mano Que susto da porra Esses caras que lutearam essas casas aqui de baixo, então Ué, deve ter sido Idiota, hein Nossa, que... Mano, que raiva que eu tô, brother Você não tá ligado Nossa, mano Tem muito corpo aqui, velho Quase Fartei aqui, mano Eu preciso achar uma metranca, velho Tem nada aí? Não Pior que o loot aqui tá pior do que a minha vida Tô sem mira Ai, caralho Estamos sem nada, velho Eu tô com uma 12 Levando de 12 Eu só tô vivo, velho Porque aquele maluco travou na porta, velho Você conseguiu jogar tempo pra me salvar Porque olha, eu vou te falar, mano A morte ali era certa É, tu abriu a porta nele e ele ficou travado atrás da porta Arrombadinho do caralho Que sorte, hein, mano Que raiva, velho E ele tava com uma 12 de dois tiros Ele acertou o primeiro tiro em você Errou o segundo e ficou carregando Aí eu matei Aqui não tem mais nada É, vambora Ih, pior que a gente tem área de bomba Ah, foda-se também Não quer caralho, gente Onde a gente pode ir? Tá que te que eu diga Tá que te que eu diga Bora ali, ó No azulzinho que eu marquei Vamo, onde você marcou? Tô vendo nada marcado? Ah, pra cá Pro norte Aqui foi onde os caras foram, hein Tirei esse cara de carro Vai dando ré, vamo na casa Casa aqui? Que engraçado Esse aí não estaciona não muito alto Tá tudo aberto aqui Sério? Esse par foi aqui que eu lutei Tá vai, vamo meter o pento Vamo pegar alguma casa Algum bagulho Não vai dar pra ganhar o jogo assim, não Não, dá não Tô muito Enfraquecido Você pensou ganhar só com a 12, mano? Não, foda-se que chega no final Os caras começam a ficar tudo deitadinho no meio do mato Atrás de árvore E aí de AK Não tem como não Porque você vai ter que flanquear os caras, né? Tem um carro ali, ó Será que os caras pararam aqui, o carro? Não, não Esse carro é... É, ele tá pro E Aqui é o ponto E se tem arma aí? Tá abrindo cada porta como se fosse a última, né? Depois do trauma Nada? Achei... Não, achei um escopo pra mim, só Vamo ter que ir pra cidade, mano Na cidade a gente tem vantagem Close quarters Tem aquelas fazendas ali de trás também, ó Sempre tem coisa lá, ó É, vamo lá Vamo embora Só vai rir, só vai rir Você vai nos jogar o pó ou vou na casa? Mira 4x Analgésico Não tem nada Uma 12 Pegar uma balinha Como é que me falta? Achei uma M16, aqui Vai usar ou já... Não, não, não Pode pegar, pode pegar Eu tô de acá Capacete nível 1 Puta, colete, eu acho que eu tô com nível 1 ainda Bom, tem aqui Segundo andar da casa Segundo andar da casa tem uma M16, viu? Eu vou ter que pegar Porque nesse galpão aqui não tem nada Banheiro clear Já subo aí Não tem nada Tinha um energético Acho que você precisa de energético, né? Não, energético eu tenho 2 Pô, então roda 1 aí, filho Calma aí, Cotinho Nunca sabe quando a gente vai precisar É você? Que susto, hein, mano Filha da puta Eu tenho que ir lá buscar Eu tenho que ir lá buscar Carro Tá um carro aí No W Passou Vou pegar a M16 logo Antes que dê merda Fica de olho no cara, hein Passou, subiu a montanha A gente tá bem perto do meio do círculo, mano É na casa grande, na casa de 2 andares Não, já peguei Bom, você pegou Você tá de Akoga Eu tô de Ak com mira duas vezes Já é quase suficiente pra ganhar Eu falei item de defesa Você tá de colete o quê? Nível 1 ou 2? 1 E capacete nível 1 E aí, mano? Quer se enfiar no meio de poxinque ali Ou fazer o quê? Vou ver como é que tá o círculo Cara Melhor dar uma esperada Dá uma esperada Tá tudo fechado aqui? Vamos esperar só o bagulho das bombas E a gente dá um Dá um vazare A gente pode esperar tudo, né, mano? Porque a gente tá bem no meio A gente pode fechar o círculo Pelo menos fechar mais uma vez aqui Não, mas só tem 30 balas Vá, Patifim Eu estava fazendo o quê, Patifim? Eu duvido você acertar o que eu tava fazendo Ó, depende Você pode falar em vídeo? Pode falar em vídeo Então você tava... Aqui pode falar em vídeo Você tava usando drogas Não, eu estava assando bolo Um bolo? Caralho, que homem prendado, né? Hoje é aniversário da mamãe Ah, que bonitinha Não é aniversário Porque ele é bolo também, viu, Pedrinho? Ó, rapaz, vai ficar horrível essa merda aí, Pedro Cara, eu não deixei nada Eu acho que eu usei a farinha errada Caralho, o Trissi é muito invejoso, né, mano? Ele usou a farinha errada A farinha que ele compra com os caras estranhos Ele deixou de usar drogas pra fazer o bolo Aí ele usou a farinha das drogas do bolo Depois eu mando foto pra ele ficar Só pra ele ficar com a botagem do bolo de chocolate Ah, o meu sonho é um bolo de chocolate de perro Eu quero, Pedrinho O Trissi é um bolo de chocolate de perro O Trissi é triste, né? O Trissi é uma pessoa invejosa Eu quero muito Vamos aí? Vamos embora, Pedrinho Não, Estelio, vamos esperar fechar, velho Não, mano, vamos atrás de... Vamos atrás de matar os caras, velho Terem assim, mano, porque jogar que cerem é loucura Então vamos, então vamos, foda-se Então vamos, vai, vai, vai... Vai, 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 atividade, porra, atividade, vambora Vai no volante Tu quer ser ou não quer ser o caçador de airdrop? Cadê a porra do airdrop? Não tem nem airdrop, porra Não, quando tiver a gente vai atrás Quero ser o caçador de arrombado Vambora Malandro, esse carro chegando na cidade Fazendo esse barulho de jipão Fazendo esse barulho de jipintão Boa, boa, passa chamando, passa chamando Os caras vão todos sair na janelinha agora pra olhar Ó, esses casinhos aqui estão abertos, hein, essa última aí, ó Ó o cara ali em cima Nós vai te buscar aí, ô filha da puta Sai, 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 matei ele Ah, mas você morreu, velho Ah, falei que ia dar merda isso aí Matei os dois Pô, esterinho, falei que ia dar merda, esterinho Caralho, agora eu fiquei sozinho, velho Ai, caralho Puta que pariu, velho Matei três, filho Agora ele me deixou sozinho aqui agora Agora tá aqui fodido, solitário Tendo que dutear os mendigos aqui Vai dar certo, relaxa Vambora, vou ganhar essa porra aqui pra nós, velho Pelo menos top 10, né, vamo aí Você tinha um loot bacana, esterinho? Não muito Orra, só tinha um notebook aqui Caralho, esterinho, tava muito bolado, mano Morreu pro idiota Aê, esterinho, adivinha onde fechou Fechou lá onde a gente caiu, cuzão Ah, fodeu Duas irmãs e irmãs e irmãs Minha família é um show E o Patif tá sozinho, ele não vai conseguir Tá esforçado, menino, mas só vai se fuder Se eu ganhar essa porra, eu vou dar o meu cu Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a dupla do Estéreo Orra, fico ofendidíssimo agora Eu não sabia que aquele animal tão lindo me ofendeu, certo? Me ofendeu Tuas irmãs e seus irmãozinhos Tua família é um show Bate sem Mas, esterinho, vou jogar essa porra agora pra ganhar, viado Ah, agora tu ganha, porra É, como se ele tava jogando pra perder, esterinho Não, tava jogando, tava confiando no Estéreo Agora vou ter que jogar full safe aqui pra gente não perder rank nessa porra aqui Continuar top 20 Brasil Depois de ontem Ô, Pedrinho Oi Upa, Upa level em servidor comunidade, não, né? CS, acho que não Não, CS Acho que só servidor oficial, Dries Se não os cara ia hackear, se não os cara ia hackear servidor nele E os meus pais são demais como eles ontem E os meus pais são demais como eles ontem Peraí, deixa eu ver o meu bolo Aqui eu tenho a visão dadinha, ó Beleza Caralho, tô pensando no cara que eu matei, mano Que idiota levantar o amigo dele na pressa daquele jeito Sabia que eu tava fora da casa Caralho 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 Pera Caralho, tem alguém quebrando o teclado Malandro Da trás da árvore ou da pedra? Da árvore aí, ó Não é da pedra não, da árvore Carro na minha direita Olha, olha, olha Passou, foi pra pedra Ele sabe que eu tô aqui Sabe não, tá fugindo do carro, mano Tem smoke? Tenho O cara saiu do carro na tua direita Tá na direita não, tô na esquerda Pode ser Pode ser Olha, olha, correu, passou Ele sabe que eu tô aqui, mano Ele pega os covers direitinho de mim Vai pro outro escritório lá, mano Sai daí, vai pro outro escritório Lá tem janela pra esquerda Aqui tem a varanda, mano Você nem tá mais vendo ele, Patifo? Já confundiu as árvores Não é nessa Confundi não, é nessa Ele saiu correndo, ele saiu correndo Não, ele já foi embora Tá lá na esquerda Ali, ó, a janelinha ali Calma aí, que aqui vai fechar fora, velho Não vai, pulou pela varanda e sobe Não, tem que ir naquela direção ali, ó Tem que ir na cauda do estéreo Que ele mata pra caralho mal que eu code Tem 20, isso quer dizer que tem 10 duplas viva, mano Se eu segurar mais 5 minutinhos aqui Peraí, Pedrinho, fala tudo Ontem até o Pedro derrubou o Michael Coy Ah, vai fechar Preciso te falar que meu bolo ficou uma delícia Pô, eu acredito, Pedrinho Vou querer um pra mim Vou esperar esfriar agora Meter a cobertura de chocolate E show Caralho, cara Vem pra lado errado Vem pra lado errado Porra, Patif Para de jogar que nem um imbecil, mano Ô, cala a boca Eu tô sozinho Você me abandonou, seu filho de uma puta Cara, tá nessas árvores aí, hein Ele não avançou Ele é bunda mole Vixe, tira Patif tá cercado, velho Tô, cercadíssimo Vai rodeando, vai rodeando Nossa Cara na árvore aí Na tua frente Uma dessas árvores aí, hein Toma cuidado Tá Aí Ele matou de 12 12 Adivinha, se der o ca... Ah, ele morreu, ele morreu Ah, espera, a gente perdeu posição Tá vivo ainda, filha da puta Ai, que merda Ele morreu Ele morreu, ele morreu Morreu aí, já? Morreu, 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 morreu Tá vivo aí, ó, morreu, morreu